O que é que é que ele é? Ele ficou muito feliz, né? Deixa eu ver. Aqui está o botão Aqui está o botão Concentration biceps Very good Yes Bicharit que bode condition Achei é Então a gente vai saber Que biceps Concentration Hora é Yes Perfect Good 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 Arrhe Kato Cheal Ok Gitar Ecte 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 o bicef de gestão que é a unidade Ah, é isso aí? É isso aí. Apenas as suas mãos. Apenas as suas mãos. Não. Agora você vai mais para lá. Sim, a sua mão. Sim, sim. Sim. Sim, bom. Então, pode ser mais um pique. Sim. Bom. Então, como você sabe, a gente tem mais um pouco. 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 e aí e aí a e aí e aí e aí agora é que é 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 Se você está fazendo isso, não precisa de ninguém. Mas você precisa de todo o seu coração e você precisa de todo o seu corpo. E você precisa de todo o seu corpo. E você precisa de todo o seu corpo. Mas a gente precisa falar sobre o fita. Fita é uma coisa. Porque se nós estamos novos, então nós estamos novos. E se você está novos novos. Então você precisa de todo o seu corpo. E você precisa de todo o seu cara. Você precisa de todos os pais. Payneo com os pais. Então você precisa de todos os pais. O 4 pessoas vão explicar. Segura! Acion deMusik a grandeza da мощa para você. Eking utiliza aöm micros зм vessel vai dar aikitção. Quem morra a criança eu amada numa para cima. Isso é biennés aáb viande que estamos novos. O philanthropistas. não há nada, porque há tantos pessoas em india que ainda não há internet eles me chamam de 1.3 ou 4 milhões de pessoas que me chamam de 1.3 ou 4 milhões de pessoas o resto são tantas pessoas que são 140 milhões de pessoas então eles vão fazer o conhecimento de fitness, mas eles não sabem o que é o que é o que é eles não sabem o que é o que é, eles não sabem o que é eles não sabem o que é, eles não sabem o que é então vocês podem estudar com todos os seus pais então eles podem estudar com todos os pais assim que eles podem continuar com esse tipo de fitness vamos ver agora algumas coisas para o seu corpo vamos lá, vamos lá A CIDADE NOVA Mas o que você recebe com satisfação, você nunca recebe com isso. Se você recebe com isso, você precisa de tudo bem. Você recebe com o conhecimento. Você recebe com o conhecimento. Se você não recebe com alguém, não tem problema. Mas não faça isso. Não faça isso. Você não recebe com isso. Você está ajudando. Você está ajudando. Eu estou ajudando tudo isso. Não acredito, você está ajudando tudo isso. Eu não disse, só isso tudo bem. Então, o que é que a gente quer fazer? Não é assim. Então, isso acontece. Se você quiser fazer isso, não é uma coisa que você não está fazendo. Então, você não quer fazer isso. Então, você deve ficar muito bem. Você deve ficar muito bem. Nós estamos fazendo uma forma normal, e temos que falar em 4 dias. Nós estamos conversando em nature. Alguns pessoas estão atrás do meu trabalho, e temos que comer a comida. Entra como é que todos os pessoalmente em você, que alguém que você pode me ajudar a ter a forma de ajudar com você. Então, ninguém pode falar de mim que eu estou sentindo a mão. E aí, eu sou Self-made. No one is self-made. No one. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que seja, qualquer pessoa que você pode ajudar. Mas depois de mim a proudenha. O que é isso? Então, você vai levar de um dia e de novo, quanto a dia você pode fazer, você vai fazer o que você vai fazer. Se você não fazer o que você vai fazer, não fazer isso. Então, devemos fazer isso de novo. mas ele não está fazendo isso mas não estamos fazendo isso não estamos fazendo isso A pessoa oferece um pouco leve dentro do cabelo. E a pessoa passando uma vez que ela tenha fechado. Ne'essterso. A gente consegue fazer生ça essa coisa. É uma vez que ela está fazendo a urubina. A pessoa tenta levar ela. A pessoa tem que comer a gente. Ela vai deixar ele fora. Dia puxar. Ela está Eric. O que a gente está fazendo, e todos eles não estão comendo com, então ainda está na frente de gente. O que é que quer dizer? A partir de gente não significa que a gente não sabe que a gente está em frente, ou seja, o que você já disse agora é, porque você já sabe que a gente está fazendo em conta de gente. Então, você já está fazendo isso. Então, esse é o que quer dizer? A gente pensa que a gente está fazendo isso mesmo. Agora temos uma receita de um alimento, que eu não sei o que eu não sei. Para mim, eu tenho um alimento para comer chicken. Depois tem um JP também. Então, aqui o meu grupo de Kualapur, tem um alimento que está em casa. Não, não, o alimento que está em casa. Então, ele também pode chegar. Mas, pessoal, tudo bem. Hoje eu vou fazer a lourda. Como como você está me amando, eu vou fazer isso aqui. Então, ela me amando agora. E aí, vamos ver se você está aqui. Vamos para. Víkram, víkram, víkram... Víkram, víkram, víkram... Meus lembranças Tcharam, meus lembranças Tcharam, meus lembranças Teve, malvete, olha Alistair Aria, cada um a dia Tcharam, meus lembranças Tcharam, meus lembranças Vamos lá, vamos lá. Sim, sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vítram, você pode ir. Você vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um dos. Um dos. Vá, um dos. Um dos. É isso aí. E depois, a gout também. Mas, nós temos que dizer que, mais nós temos que dizer que, que isso vai sair daqui e a gente vai sair daqui muito grande não é isso que você não vai fazer? não vai sair daqui tudo vai sair daqui tudo vai sair daqui e temos aqui um bairro o que você vai fazer o que você vai fazer? mas você vai fazer isso e vai sair daqui e vai sair daqui é um 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 Tata Motors, ele tem uma camada de 4.10, não tem mais de 100, ele tem mais de 100, ele tem mais de 100, é uma coisa boa, é uma coisa boa, mas não podemos fazer isso, mas não podemos fazer isso, é uma coisa boa, é uma coisa boa, é uma coisa boa, então, Então, a workar não foi mais forte, mas agora é muito bom. Obrigado, meu irmão. É apenas um pedaço. É muito bom. Creatividade. Isso significa que é uma forma de forma. A forma de forma de forma a forma. A curva em todos as coisas de fato, que a gente precisa de fato de de vida, a relação pê-da fala, a outra cosa, isso precisa tentar fazer a parte de vida. Então, a forma de de vida, para a forma de vida, Fizic Be the one Então, vamos fazer isso Deixar o bicep Deixar o bicep Ficou 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 O que é isso? Então, o que você quer irá usar? O que você quer irá comer? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem mais amigas, não tem mais açúcar, não tem mais delas. Não tem mais de mais salão. Então, você quer ir para viver. Eu vou para comer. Enchoo! Muito obrigado por Sriram Resort Obrigado por essa porta. e esse é o que eu gostaria de dizer para todos os meus amigos, eu gostaria de dizer que vocês podem vir aqui, com seus amigos e com a família também. Então, já está começando, você vai ter feito tudo aqui. Então, só um livro de Google e visitar Sriram Palace Amba. Olá pessoal, nós estamos promover a turismo, e estamos trabalhando em muitos lugares. Então, nós estamos aqui em Amba, Amba Ghat. Este é o nome de Sriram Farmhouse Agro. Então, aqui é muito legal, muito legal. Então, eu vou visitar aqui, então eu vou te dar feedback. Para mim também e para todos. Então, vocês, nós temos uma outra em que todos nos conhecemos. Eu estou com o Pune, com o Soil, com o Rajat. mas eu tenho que iria para o colab, mas eu tenho que iria para o colab, então aqui é o Mr JP, você pode ver o JP Films, você pode ver o Instagram, e JP é meu parceiro na fotografia, e ele é muito talentoso, e ele é muito talentoso, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que dizer com a gente, portanto eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer isso, mas o que os nossos amigos a gente tem que fazer isso, e como os seus talentos também tem, e elas vão ter muito tempo no seu trabalho, então, se ajustar e se prepare e a gente vai fazer o que está na frente não se falha, mas a gente vai chegar e ela já gostou de estar hoje com a gente já gostou então, esse é o o que é o que é? o que é? o que é? o que é? Love you all. Take care. Take care. It's time to leave this peaceful place and now we will direct enter in the gym, enter the dragon and tell the physic Sunday, Monday, Tuesday, holiday, no excuses for goodness. Yes, we take the heat of the boss. Não se forçou, não se forçou. Não, não. Já está na hora de fazer três anos. Espere-se, não. Não, então vou dar um pouco de novo. Estou frio para o outro lado. Estou frio para a casa. Estou frio para a casa. Estou frio para tudo? Sim. Obrigado.